Tem sobra de arroz? Não desperdice nunca mais! Vamos lá, gente! Vou adicionar 4 ovos em 3 xícaras de chá de arroz. Em seguida vou transferir tudo para o liquidificador. Depois eu vou adicionar 50 ml de óleo, meia xícara de chá de leite, 200 ml de leite de coco e vou bater tudo. Olha, em seguida vou acrescentar 1 xícara de chá de açúcar, 50 gramas de mussarela, 1 colher de sopa de fermento e vou bater tudo bem no liquidificador. Ah, e antes que eu me esqueça, me conta aí de qual cidade que você está assistindo a gente para eu poder te mandar um alô especial, tá? O abraço de hoje vai para a Silvia Passos de Casa Branca, São Paulo e também a Maria de Fátima Félix da Praia Grande, Baixada Santista, São Paulo. Gente, muito obrigado por acompanhar aqui as receitas. Agora eu vou untar uma forma de furo central com manteiga, passando bem aqui nas laterais para o bolo não grudar no fundo, né? E vou despejar aqui toda a nossa mistura dentro dessa forma. Me conta aí nos comentários o que você faz com o arroz que sobra aí do outro dia. Eu adoraria saber. Sei lá, tem gente que dá para o cachorro, outras pessoas jogam fora, enfim. Ou você dá para alguém, alguma pessoa necessitada. Me conta aí o que você faz. Ou tem alguma outra receita que você faça e eu não sei. Fala para a gente nos comentários. Eu vou levar aqui para o forno a 180 graus por 50 minutos. E está pronto aqui o nosso bolo de arroz. Olha, fica uma delícia. Você vai amar fazer essa receita, com certeza. Sem sombra de dúvida, gente. Espero que você tenha curtido, gostado aqui da nossa receita. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo mais uma vez. E a gente se fala no próximo, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto